Os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio têm hoje um prazo que é inadiável, o da inscrição, a inscrição para o concurso público. A realidade dos estudantes das escolas públicas do Piauí é de grandes dificuldades. Para manter a rotina de estudos, eles precisam driblar as limitações tecnológicas e a falta de apoio e de frequência dos professores que acompanham esses estudantes. A reportagem agora é de Débora Radassi e Roberta Linn. Com as incertezas causadas pela pandemia, estudantes se tornam personagens de muita resistência. Eu fico vendo os sonhos dos meus pais, dos meus avós, os sonhos do meu avô era eu ser qualquer coisa importante. Eu estando feliz para ele era o que importava, né? E o sonho dele era ver gente formada. E na minha família, os únicos que estão na faculdade foram minha tia e minha irmã agora. E agora seria eu, né? Eu queria muito que ele viesse isso, mas ele não conseguiu. Ele morreu ano passado. Juliana tenta driblar as dificuldades para realizar o sonho de ingressar à universidade. A falta de conforto em casa, as limitações tecnológicas e principalmente a ausência do apoio dos professores se tornam barreiras para realizar este sonho. Aprender novos conteúdos, com certeza, e a comunicação com os professores é uma da minha maior dificuldade. Tirar dúvidas, aprender novos conteúdos que eu não vi ainda. Entender a matéria em si, novos assuntos, eu não consigo. Eu acho que eles também não conseguem, né? Não tem uma base, um aplicativo bom para eles terem comunicação com os alunos também. Eu acho que é um pouco dos dois. As dificuldades percorrem até os estudantes da zona rural de Acauã. Estou cursando terceiro ano de ensino médio. A gente tem que concordar que tem matérias que na sala de aula já é meio difícil, né? E aí a distância dificulta ainda mais. Estou sentindo muitas dificuldades com as aulas remotas. Principalmente por causa das condições financeiras, não tenho acesso à internet. Com isso, não estou conseguindo acompanhar as aulas e estou com muito medo de ser prejudicado no Enem. Os estudos ficam comprometidos e a expectativa se torna decepção. É o meu futuro, né? O meu futuro depende do Enem. Então eu tinha bastante expectativa. Eu estava bastante confiante. Também com a estrutura da minha escola, são uma das melhores pessoas. Eu estava tendo bastante aula, eu estava me esforçando bastante. Apesar de tanta expectativa, isso aconteceu, acabou causando uma decepção. Não tem videoaula, celular que vá parear com a escola, né? O novo coronavírus vem provocando mudanças no ensino educacional do país. E a partir de agora, as novas datas do Enem ficam nas mãos dos estudantes. O período sim é que vai dar mais tempo para estudar. E outras pessoas que não têm o mesmo futuro que eu, podem dar um jeito, tipo assim, é, pedir ajuda na escola. Mais tempo para a gente, em si. É uma chance que pessoas como eu e também com dificuldades além das minhas, tem para conseguir entrar na faculdade. Estudar sozinho e ainda conseguir fazer o Enem é lutar contra a dura realidade e acreditar que um dia será a voz da desigualdade. Eu vou ser, eu vou fazer direito e me especializar para várias outras coisas ainda. Ser a voz de pessoas que não estão conseguindo falar.